Música Jesus diz em Mateus 26, 41 que devemos vigiar e orar sem cessar, porque a carne é fraca. Por isso devemos nos render sempre ao controle do Espírito Santo. Ele nos guia para as águas tranquilas. Devemos também nos alimentar do Senhor para termos nossas mentes renovadas. Mas agindo assim, estamos de fato fazendo do Senhor nosso Senhor. Quando isso é verdade em nós, nada nos falta. Música Vamos cantar a palavra de Deus! Por 15 anos nós servimos a Videira em São Paulo e estava servindo ali na região leste da capital. Hoje Deus tem dado um desafio para nós desbravarmos novas fronteiras e sermos treinados para coisas também maiores no nosso ministério e na nossa vida. Hoje eu conto com você, para você investir no meu ministério e investir na minha vida. Em nome de Jesus, obrigado. Um beijo a todos. Música Atenção para as alterações das conferências de outubro. A conferência dos Radicais Livres São Paulo será no ginásio do Ibirapuera apenas no dia 17 de outubro. No dia 18 de outubro, no mesmo lugar, acontece a conferência das mulheres. A inscrição para cada uma delas custa R$ 70,00. As irmãs que se inscreverem nas duas vão pagar R$ 120,00. Organize-se e participe desse tempo precioso de Deus para a vida da igreja. Música Na próxima semana, o Videira News vai mostrar, no momento da visão, testemunhos reais de irmãos que entenderam nossa visão e que a colocam em prática no seu dia a dia, de modo que toda a igreja veja na prática como é bom quando transformamos nossa gratidão a Deus em obras que expressem o amor de Cristo. Se você tem um testemunho impactante da ação de Deus em sua vida, após se tornar anjo da guarda, líder em treinamento, anfitrião ou líder de célula, mande um e-mail para nós. O seu testemunho pode ser a história da próxima semana. Música Música